Oi gente, eu sou o Jota e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, dessa vez eu segui pra vocês mais um vídeo de Minecraft atividade, e hoje eu tô com um cara que tem um olho muito grande aqui, oi mano, tá bom? E aí seus top, o que que é o Jota? Ó, esses contatinhos aí, hummm, eu ouvi hein Jota, e aí, sai fora muleque, e aí como é que é o Jotinha, tudo bem? Você viu minha armadura aqui do Homem de Ferro, mano, a armadura Mark 1? Você marcou quanto, mano? Marcou um mesmo só? Ou um só, marquei só um mesmo. Ah, tá. Mas gente, se vocês querem mais vídeos dessa série, já deixa o like aí, o canal do Jota tá na descrição, junto com o canal de todo mundo que tá participando da série e do grupo da atividade aí, então... Vai lá, galerinha, vai lá ver o canal de todo mundo. Isso aí, se inscreve lá e aproveita e segue nas minhas redes sociais que tá na descrição e eu faço live todos os dias na Steam Crash, o link também tá na descrição, passa lá e me segue, tem live pra vocês sempre lá, fechou Minecraft Free Fire pra vocês, não é mesmo? A Jota. É isso aí, meu, passa lá pra todo mundo, galerinha. A Jota, você tá bonito, mano, hoje. Eu gostei. Eu gostei, eu gostei dessa armadura aí, mano. Obrigado, obrigado, mano. Ô, quando é que você vai fazer umas armaduras de herói? Então, mano, é o que a gente vai fazer nesse vídeo. Nós vamos fazer isso nesse vídeo? Sério? As armaduras não, mas a gente vai fazer o que faz a armadura, entendeu? Nossa, deixa eu te mostrar um negócio, então. Vem aqui na minha casa, vou mostrar pra você, vem cá. Ô, ah, Jota, eu queria agradecer você, sabe por quê? Pela fornalha. Por que você vai me agradecer? Pela fornalha, mano. Eu nunca vi tanto... Ah, é verdade. Eu dei uma fornalha de Xtreme pra cada um aqui da casa, mano. Eu nunca vi. Eu nunca vi tanto fornalha escrito nos comentários do meu vídeo, mano, juro. Ô, tanto a Jota. Não tá Jota. É, mano. Aí, ó, dei pra todo mundo a fornalhazinha e ficou legal. Então, aqui eu tenho a Hero Maker, olha só que muito legal. Então, é isso aqui que eu tô fazendo. Eu já tô, tipo, com as peças. Eu tô com esse monitorzinho aqui, ó. Tá vendo? Você tá com o monitor? Nossa, você tá com o monitor, velho. É, eu tô com o monitor. Mas, ó, sabe o que a gente pode fazer? A gente pode não fazer a Hero Maker e fazer um computador gamer pra gente jogar pra caramba. Olha quem chegou aqui. Olha só. Olha só quem chegou. Que susto, mano. Eu juro. Olha quem chegou aqui. Invasou. Deu no pé. Mano, eu juro que susto, mano. Eu juro. Você assustou. Aham. Do nada um bagulho preto, mano. Do bem skin preto, bagulho armadura preto. É, fez do nada, né? Mas, e aí? Tudo bem? Como é que você tá? Você tem o monitor? O que falta pra você fazer agora? Eu tenho o monitor, eu tenho o Electronics lá. Eu tenho a Safira que é pra fazer o resto dos bagulhos. E tô fazendo lá, eu tenho que fazer um monte daqueles outros bagulhos lá que faltam. É, eu tô só ferrado. Eu só tenho o monitor mesmo de qualidade, entendeu? É, mano. 4K. Você tá com o monitor de qualidade? 4K. Ai, gente, olha os trucs. Ai, eu decoro a vila, ó. Tá da hora, mano. Ficou muito top. Decoro a vila, eu tenho que terminar meu castelo, mano. Decoro. Tem que terminar esse negócio aí, deixar bonito. Ó, mas, ó, eu tô fazendo as torres aqui, ó. Tô terminando já, Jota. Tá? Tá? Eu tô me respeitando. Terminando, mano? Você tá rindo aqui, mano? Fica mais bonito assim. Eu acho que tem uma pessoa fazendo você rir do seu lado. Tem, mano. Tem. Vamos ter o Pedro aqui, né? Vamos ter o Pedro, né? Tá, mano. Quem não deixar o like nesse vídeo, Jota vai engordar 5kg a mais. Vixe, gente, aí dá o like, mano. Deixa o like aí. Dê, dá like, dá like. Vai explodir. Vai dar ruim, mano. Vai, mano. Vai, mano. Por que é crafting table aqui? O crafting table? Por que tem crafting table? Quem rouba o meu crafting table, mano? Não fui eu. Ah, mas eu posso digitar uma de presente. Peraí, eu vou fazer uma aqui. Que tempo de pessoa rouba crafting table, mano? É o cúmulo, né, velho? É o cúmulo do... Não é, mano? É... Mano, o cara tá falando da casa. Que eu que fiz pra ele. A casa... Eu fiz casa pra ele. Ele não fez casa. Ele não fez casa. E ele tá falando de casa, mano. Ah, não sei o que é. Tá, Jota. Olha, eu preciso fazer, mano, esse hero... Hero reactor, mano. Esse baguinho aqui. Hero... Reactor. Herogen. Não, é hero reactor. Beleza. Tem que fazer uma herogen. Você já tem uma. Bem fácil de fazer herogen, mano. Eu até tenho um monte de safir aqui, mano. Que eu ia precisar pro negócio. Mas você pode usar, mano. Sem problema, não. Sério, mano? Tem diamante pra vocês. Juro, juro, juro. Vou pegar essa diamante aqui. Vou te dar de presente um negocinho. Então, eu preciso fazer essa diamante e essa... Ah, não. Eu acho que tem a muito... Eu tô safir aqui também. Tá ali, ó. Herogen tá ali já pronto, ó. Já. É louco, mano. Brabo. Tá, agora eu tenho que fazer... Beleza. Agora... Nossa, mano. Tem muito item no meu balde aqui. Tá, se fazer o hero reactor, vai precisar do high-tech... High-tech electronics? É, eu já tenho o electronics lá. Deixa eu só... Tá, eu tenho o pistão aqui. Quanto mais que vai precisar? Vai precisar de quatro, né? Eu vou lá fazer mais. Eu tenho dois. Eu vou duplicar. Você tem dois? Ah, tá aqui, ó. Vem cá. Toma aí. Ah, sim. Você já tem? Tem mais três. Boa. Você tá humilde, AJ, hoje. Tô gostando de você, mano. Ah, mano. Eu sempre fui humilde, né? Você que não quis... Não quis as coisas que eu te dei, né? Tudo mais. Não... Ah, AJ, eu não tenho uma coisa. Eu... Eu... Não deu? O que que faltou? Eu falto... Eu falto aquele bagulho ali, ó. Chamado... Titânion. Titânion? Eu acho que eu tenho, mano. Pera aí. Deixa eu dar uma olhada lá na minha casa. Tá, vai lá. Pera aí. Vai lá, AJ. Vai lá, que eu tô esperando, mano, aqui. Tô chegando, gente, aqui. Calma aí. Mano, eu juro que eu só... Eu tenho quase certeza que eu tenho, mano. Eu assustei muito só com o Luiz, mano. Eu juro. Eu não tô zoando, mano. Do nada, mano. Do nada, o cara aparece, mano. É, bem estranho mesmo. Mas tudo bem. Deixa eu vir aqui e ver se eu tenho, mano. Tô abrindo meu baú aqui. Mano, era pra eu ter, mano. Porque esse Titânion, ele é meio chatinho de conseguir, velho. Então eu tinha também. Não dá pra duplicar. É bem tenso, sabe? Eu tinha também, só que eu perdi naquela mochilinha, tá ligado? Que eu tinha nas costas. Só que bugou aqui no servidor e sumiu tudo. Ah, então. É por isso mesmo que eu não uso mais ela. Porque ela bugou pra mim também. Ó, é o seguinte, chatinha. Abre a sua forna e bota carvão aí, vai. Já tem carvão. Aliás, eu posso fazer. Olha aí. Abre essa primeira aqui. Já tá na primeira. No. Caraca, mano. E é difícil de conseguir. O cara tá lotado, mano. Cê é louco. Ô, não vai usar tudo, tá? Eu vou te dar metade só. Tá, mano. Relaxa. Eu ia pegar a metade. Eu vou te dar metade, ó. Pega aí. Ô, AJ, me tira uma dúvida antes de tudo. É... Abre esse baú aqui. Esse segundo. Olha só. Oh, my God. Então, pra que você avisa esse bagulho aí? Isso aqui? É. O primeiro item e o segundo e o terceiro. E o quarto, na verdade. O primeiro, o segundo e o quarto. Cê vai usar ele pra fazer o Infinity Catalyst. Ahn. O terceiro, você usa ele pra fazer o Crystal Matrix. Ahn. Entendeu? Eu peguei esse bagulho. Eu peguei esse bagulho. O quê? Ahn. Como é que cê virou isso? Ah, cê tá com a armadura, né? É, mano. Aqui o bicho é bom, hein? Tá maluco. É, maluco é bravo. Boa. É que eu peguei isso aí nos Pac-Man, mano. Eu lá no... Lá no Ender tem o Make-Man Farm lá. Você sabe disso, né? É? É. De que dropa isso aí? Ah, de Pac-Man, né? Ah, tá, tá, tá. Pode crer. Eles spawnam lá direto. Mas boa. Agora, como é que a gente vai fazer esse Hero Maker aí? O que que falta pra você? O Reactor? Eu preciso fazer... É, eu preciso... Meu... Ai, meu mal... Faz aí, então, essas paradas aí. É chatinho, né, mano? Fazer aí... Ó. Ah, é legal, é legal. Eles são bem complicadinhos porque é meio confuso no começo. Três... Você tem essa filha aí com você? Aham. Tenho. Eu preciso de quatro, né? Reactor. Do bagulho lá. Vê aí pra mim. De quê? De quatro. Reactor? Precisa só de um. É? Ah, pra fazer o Reactor precisa de quatro high-tech electronics. Então, aí eu preciso fazer quatro. É, exatamente. Nesse que você tem, vai ter que precisar de quatro. Boa. Aqui, ó. Quatro. Tem que ter quatro electronics. Nossa. Boa. Cadê? Cadê? Aqui. Boa, Jota. Eu tô me fazendo, mano. Eu tô me fazendo. E aí, Jota, mano, é fácil fazer essas armaduras aí, mano? Tipo, assustinho de medo. É fácil. É fácil, é fácil, é fácil, é bem, é fácil. Não é, né? Tranquilo. Bem tranquilo. Tranquilo, eu demorei, tipo, um episódio, quase dois, pra fazer a do Flash. Foi a mais complicadinha, eu acho. Deixa eu ver como é que foi a do coisa aqui. Do Flash? É... Não, mais ou menos, mano. Mais ou menos complicadinho. Tá, mais ou menos. Vou falar a true pra você. Eu acho que foi mais ou menos, tá? Não tenho certeza agora. Caraca. Eu queria fazer uma de vampiro, mano, que tem... Que você sabe, né? Vampiro aqui. Tem uma do vampiro. Pesquisa aí. Sério? Vampis. Vampis. Aí tem lá. Só que eu não sei... Eu não, tipo, nem encontrei crafting nenhum, tá ligado? Nos sites e tal. Ah, então. É, então. Você tem que fazer um negócio, depois eu ensino pra você. Como é que faz. Tchau. Tá, eu preciso de... Ah, só preciso fazer uma crafting table e agora eu já faço, mano. Nossa, a do vampiro é mó facinho de fazer, mano. Precisa de rubi, quartzo. Sério? Sério? E o que mais é? Red Diamond Block. Nossa, onde é que eu arrumo esse Red Diamond Block, mano? Não faço a mínima, mano. Juro. Não faço a mínima. Caraca, mano. Tá, mas depois eu pesquiso. Um Red Diamond. Mas, ah, é bem tranquilo, é bem tranquilo. Você vai conseguir fazer tranquilinho. Você confia em mim, mano? Sim? Ok. E aí, Jotinha? Como é que é o processo da nossa Hero Maker? Porque essa Hero Maker é muito da hora, mano. Mano, olha. Achei ela muito legal. Acho que eu tenho uma coisa pra te falar, mano. Bugou. Mentira. Desolei. Colocando aqui, 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 aqui. Ué. Não foi? O que foi? Ah, agora foi. Lagou. Tem bugado. Lagou, lagou. Oi? Lagou pra mim aqui. Ah, voltou, eu acho. Foi? Valeu pra mim, mano. Pô, coloca. Olha só. Você vai precisar de... É três blocos de largura, mano. Então, tipo, se você colocar, sei lá. Aqui, ó. Só que você coloca no bloco do meio ali, ó. Eu acho que já vai dar certo. Vai, bota aí. Vamos ver. No! Perfeitinho, perfeitinho. Bonitão. A Jota tá preta, mano. Não tem uns bagunhinhos como a sua. Ah, ligou. Ligou, mano. Ligou, ligou. Fica tranquilo. Save the Brave, bro. Top, mano. Juro. Gostei, mano. Já fiquei feliz, mano, com isso aqui. Minha conquista, mano. Eu fiz alguma coisa especial aqui. Ah, eu sabia que eu vou sem game mods. Olha. Ah, eu tô ligado. Você tem um anel. É, mano. Eu não tenho anel. Eu não fiz anel. Eu não fiz anel porque eu não sou doido que você. Oi? Ô, Luiz. É, eu vou falar pra ele, né? Ele não dá nada pra mim, mano. Eu vou falar a ele. Eu vou... Depois disso aqui, você vai ver. Eu vou falar a ele. Você vai ouvir? Você diria que eu vou ouvir? Mano, você vai... Sério? Eu peguei. Eu fui lá no bagulho do caso e duplicar, tá ligado? Tipo, eu já tinha. Aí eu coloquei naquele bagulho dele. Só que eu larguei no servidor e caiu. Minha internet tinha caído. Aí quando eu voltei pro server, tinha isso tudo, mano. Já duplicado. Que que você tá olhando? Você gostou, Jotinha? Você gostou? Você transformou... Nossa, mano. Você sabe que isso aqui é do meu castelo, mano. Não, com certeza. Você me respeita, tá? Porque aqui dá sem trabalho. Você viu que o meu portão é de ouro, ó? É, mas eu achei que você devia trabalhar mais nesse negócio aí, mano. Eu vou, mano. Eu vou vendo aqui como eu vou deixar ele mais futurinho. Sabe o que você poderia fazer? Olha só. Você poderia fazer um negócio. O quê? Ignorar a sua casa de castelo e fazer um portão aqui, como se fosse um castelo. Um portão nisso aqui. E aí construí a gigantão lá pro lado. Até daria uma força. Tipo, só com essa parte aqui, ó. Tipo, isso aqui é o portão da minha casa. Não, não. Isso é o portão da vila, mano. Aí pra lá, num canto, você achava um lugar pra fazer a sua casa mais bonita, né? Tipo, nosso estilo aqui. Pique moderno. Pode ser. Porque você veio me falar isso agora. Aí você pode fazer essa mudança aí, entendeu? É verdade. Tipo, fazer isso aqui deixa meio que a entrada da vila, né? É. Porque até quem vai mudar a casa aqui até vai ser eu também. Eu preciso mudar a minha casa. Minha casa tá muito feia, mano. Eu vou, eu vou... Aí a gente dá, tipo, eu coloco... Ó, eu vou fazer isso aqui, ó. Se liga. Cadê? Eu preciso dos ouro que eu tenho aqui. Cadê? Deixa eu ver. Eu tenho algum lugar. Aqui. Tá não, tudo bem. Porque aí aqui você deixa pra entrada da vila. Aqui eu também, pra dar detalhe. E aí, olha, continuava aqui esse... É, acho que é dois blocos que você tem aqui. Uhum. Deixa eu dar uma olhada aqui. É não, é um bloco só. Então, dá pra fazer um bloco só. Reto lá pra cá, ó. Continuando, entendeu? Uhum. E eu acho que fica muito mais legal, entendeu? Ia realmente ficar legal. Mas aí é você que decide, não sei. Não, não. Aliás, quem pode comentar na verdade, pode ser o pessoal. O galera, o que vocês acham? Fazer um portão. Isso aqui se meio que é a entrada da vila. Ó, já tá, tipo, projetado aqui. Tipo, aí a gente destrói essas paredes aqui. Cresce mais pra lá e tal. É, exatamente. E deixava essas torres aqui e fazia uma parede reta pra lá, entendeu? Ia ficar bem mais legal, acho. Nem precisa parede, eu acho. É, só pra meio que fechar a vila, né, também. Mas sei lá, mano. É, não. Exatamente. Esse é o negócio que eu tava querendo dizer. Não sei, galera. Então, pessoal, vocês comentem aí. Comentem como vocês querem que possa ser nossa nova casa aí. a forma que possa ser futurista, tá, gente? Mano, olha a do Luiz, mano. A do Luiz tá top. Sério? A do Luiz tá muito louca, mano. Tá muito louca mesmo, velho. Tem um pedido de deixar like, tá ligado? Onde você poderia fazer, Jotinha, sabia? Você não entendeu a piada, né, mano? Tem a casa do Stux ali e a mais pra esquerda ali, eu acho, mano. Aqui? Em cima da montanha. Fazer um negócio assim, tá ligado? Meio futurista aqui em cima, entendeu? Em cima, no caso. É, mano, pode ser. Aqui, ó. Tipo, pra mim, você ia pegar a visão da vila toda. Eu acho que ela era hora. Show, galera. Tem até o aeroporto, que era meu projeto, mas o K-Box é... Né, eu vou matar ele ou... Ele roubou de você, mano. Mas, enfim, eu acho que seria muito legal, tá ligado? Realmente ia ficar muito legal mesmo, tá ligado? Isso, galera. Então, galera, comenta aí, fechou. E, Jotinha, eu vou ficar com esse vídeo por aqui, mano. Eu espero que a galera tenha curtido, mano. Você acha que eles gostaram, mano? Até o Sr. Pedro participou, mano. Mano, é verdade. Enfim, galera, espero que tenham curtido aí. A casa, tipo, tá ficando muito legal. Eu fiz a Hero Maker lá e tal. E a Hero Maker é muito difícil de fazer de começo assim. Eu tô ligado já disso. Mas, enfim, espero que vocês tenham curtido aí. Comenta aí armaduras pro Jotinha fazer aí também. Que vai ser mais legal aí. Comenta aí. Então, gente, espero que vocês tenham curtido. O canal do Ajota tá na descrição, como eu falei, junto com o canal do pessoal. E esse era aquele abraço. Deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal se você não se inscreveu ainda. E eu... Falou!